Fala galera, beleza? Mais um vídeo então, esse é o 9 né, como a gente já tinha falado Então, vamos ver se agora a gente consegue de uma vez derrotar esses monstros, eu já tô mais mais entendido de o que fazer, então vamos lá, vamos tentar Vai, toma cuidado Vai, topou Nick, larga Desculpa, miserável Larga Vai, você tá quase um corpo Bom, ainda não consegui, mas eu acho que eu já tô no caminho, já sei mais ou menos como fazer, vamos lá Tem alguma coisa quebrando a parede Tem alguma coisa quebrando a parede Você tá aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, me ajuda. Não posso me soltar. Socorro. Ele me perdoou. Socorro. Ainda não foi dessa vez. Vamos lá. Bom, além da dificuldade toda, ainda toda hora, o garoto precisa de ajuda, né? Essa aqui é complicada. Mas vamos lá. Tem alguma coisa quebrada a parede. Droga! Tchau, tchau. 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 Droga! Ai ai ai, ainda não, vamo lá Tem algo atravessando a parede, lá em cima Tem alguma coisa quebrando a parede Tem algo quebrou Tem algo quebrou Vamos lá! Cuidado com eles! Cuidado atrás de você! Lista! Lista! Vai! Sai logo daí! Vai! Vai! Vamos lá! Mais uma tentativa! Meu Deus do céu! Tem algo atravessando a parede! Lá em cima! Tem alguma coisa quebrando a parede! Vamos lá! Vem aqui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah não, nem acredito. Tchau, tchau. Ai, ai. Você não cansa? Gente do céu. Ai, essa foi... Nossa senhora. Bom, mas ainda bem que conseguimos, né? Eu vou até finalizar aqui, gente, pra continuar, porque essa aqui foi abençoada, né? Então, valeu, vamos lá e até o próximo vídeo.